O sol do mar é a luz do céu profundo O coração nasce porão da América Iluminado ao sol do mundo Lula a terra, mostra a vida Deus de sonhos lindos, portos tem batonha Nosso forte tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amore O pátria amável, a planta, salve o salve Brasil, amor, e Deus seja simbolo Do lábaro que as tempas do estado E te encontrei de louro nesta volta Faz um futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, dava forte Verás com o filho que não apoge a luta Do interno e quem te adora a própria morte Foda-se! Tem tantas milas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, as mãos Vem teu pátria amada, Brasil Primeiramente, Flora Tegre! Vamos todos eles!